Não há mais espaço no quadro! Michael e Candice têm tudo! Querido, precisamos de um filho imediatamente! Ei, a vida será diferente com uma criança! E para realizar esse desejo o mais rápido possível, vamos direto para um orfanato! Estela está aqui! Ela tem esperado por seus pais por tanto tempo? Michael, ela é encantadora, não é? Como você quiser, querida! Tudo bem, vamos levar a Estela! Yay! Estela agora tem pais! E eles são tão ricos! Estela, vamos morar aqui! Uau! É um arranha-seu inteiro! Isso é mais do que Estela sempre sonhou! Vamos fazer um tour pela casa nova! Aqui é lindo! Você pode dizer imediatamente que VIPs ricos moram aqui! Onde é meu quarto? Você vai viver muito alto sob as nuvens! Precisamos de um elevador! Fala sério! O elevador não é divertido! Eu vou pelas escadas, posso? Como quiser, querida! Meus pais são tão legais! E gentis! Mamãe e papai preferem usar o elevador! Mas Estela é uma corredora cúpia! É certo que o arranha-céu tem tantos andares! Não é uma tarefa fácil! Mamãe e papai já estão lá! Não consigo acompanhar o elevador! Estela precisa acelerar o ritmo! O quarto certo está em algum lugar! E mamãe e papai têm uma festa do chá no horário! Michael, onde está nossa Estela? Candy, se vai ficar tudo bem! Estela estará aqui em breve! Ficando sem energia! E ainda sem sinais do quarto! Onde eles se esconderam? Mamãe e papai têm um tipo diferente de esporte! Isso é ruim! Eu deveria pegar um mapa! Candy, se nossa Estela apareceu? Não! Ela provavelmente ainda está a caminho! Esse arranha-céu algum dia vai acabar! Você tem que se recompor e seguir em frente! É hora de dormir! E a criança ainda não chegou! Você terá que ser paciente! Mas Estela estará lá de manhã! Ela vai chegar ao topo! Pobre menina! Michael, devemos levar Estela para o quarto dela! Assim é melhor! Da próxima vez, só o elevador! Nada de andar! Um banheiro rico é um verdadeiro museu! Tudo aqui brilha com ouro! Estela até tem uma coroa pessoal agora! Parece legal! O que é isso? Parece um controle remoto! Mas por que está no banheiro? Ah, é pra isso! Eu não preciso de uma escova de dentes! Desligue! Mas não faria mal lavar o rosto! Como você abre a torneira aqui? Ai, meu Deus! Vamos pular isso hoje! Mas um banho quente é uma ótima ideia! Acho que há muitas bolhas! Desligue já! O que foi, querida? Mãe, as bolhas estão ficando loucas! Vamos consertar, filha! E você também ficou um pouco suja! Mamãe está prestes a mostrar a Estela como manusear o controle remoto corretamente! Os ricos só jantam em restaurantes caros! Ótimo! As bebidas já estão servidas! Ops! Meu erro! Sem boas maneiras! Isso não é limonada! É água com limão para as mãos! Você mergulha os dedos na água e eles ficam limpos! Esse é o fim da lição de etiqueta! O jantar está na mesa! Como devemos comer isso? Não sei usar pauzinhos! Vou ter que comer com as mãos! Está certo! É muito mais confortável! Às vezes você pode esquecer as regras de etiqueta e deixar os outros rirem! Mas papai vai lidar com isso! Você sabe o que fazer, amigo! Sim, senhor! Desculpe, senhorita! Agora oferecemos outros utensílios em nosso restaurante! As regras de etiqueta estão desatualizadas há muito tempo! Estela tem tantos brinquedos agora! E haverá mais! Seus pais têm um presente pra ela! Estela! Esse é o robô Abby! Seu novo brinquedo! Aperte o botão! Uau! Abby pode se mover! Temos que ir agora, Estela! Divirta-se! Vamos ver o que Abby pode fazer! Vamos jogar um jogo! Que robô obediente! Só que as máquinas não sabem brincar! Ok! Que tal um lanche? Entendi! Você não come comida de verdade! Então estou sozinha! Opa! Caiu! De agora em diante, Abby assume a limpeza! Uma criança não deve se esforçar! O robô ajudante fará até a lição de casa! Abby resolverá qualquer equação! E lerá um livro, se necessário! Mas isso é chato! Não há nada pra Estela fazer! Eu tenho que distrair um pouco o robô! Defesa-se, Abby! Mas as máquinas não gostam de água! Estela tinha esquecido completamente disso! Abby quebrou! O que fazemos com o brinquedo quebrado? Escoltemos embaixo da cama, é claro! O trabalho de Michael está em pleno andamento hoje! É melhor ele não ser incomodado! Mas a criança precisa do pai dela imediatamente! Olha o que eu desenhei! Obrigado, Estela! Uma folha de papel é muito útil agora! Papai está tendo uma conversa super importante! Estela, vá dar uma volta, ok? Ou talvez a mamãe queira brincar! Mãe, olha o que eu tenho! Ah, sim! Que lindo, querida! Ai, mamãe também não tem tempo! Mãe, esse é meu ursinho de pelúcia! É um fracasso! Você não consegue falar com pais ricos! Estela, aonde você vai? Michael, acho que a chateamos! Coitada! Está na hora de encontrar um hobby para a família! Tenho uma ideia! Vamos pintar! Não em uma tela, mas em uma nota enorme! É muito mais interessante! E papai tem outra surpresa! Isso é pra você, Estela! Você gosta? Claro que gosto! É o melhor ursinho de pelúcia de todos os tempos! Fazer compras com pais ricos é uma aventura! Você pode escolher o que quiser, Estela! Isso não! As pessoas ricas não comem isso! Só levamos as coisas de alta qualidade! Mamãe e papai sabem muito sobre compras ricas! Estela, por outro lado, está apenas aprendendo! Eu me pergunto se isso é pra gente rica! Mas a melhor parte está na prateleira de cima! Que boneca mais fofa! Estela gostaria de ter uma dessas! Mãe, eu quero esse brinquedo! Por favor! Mas já que a criança está pedindo... E agora todos para a caixa registradora! Estela logo terá seu brinquedo, querido! Mas é uma boneca com uma armadilha! Querido, faça alguma coisa! É um erro! Não temos uma filha pobre! Corra pra casa pra que ninguém veja essa vergonha! Boa noite, Estela! Mamãe te ama! Que você tem os melhores sonhos! É impossível dormir nessa cama super rica! O travesseiro é espinhoso! E o cobertor de ouro faz muito barulho! Meus pais não podem ajudar! Mãe! O que aconteceu, Estela? Não consigo dormir! Minha cama é tão desconfortável! Coitada! Esse ouro é muito espinhoso! E se você colocar um tapete de dinheiro embaixo? Você gosta? Não, não ajuda! Papai sabe o que fazer! Estela terá o melhor de tudo! Isso é muito melhor! Sem ouro! Só polietileno! Qualquer coisa para Estela! Todos na escola rica são tão arrogantes! E os colegas têm telefones mais legais! Ei, garota nova! Mas Estela tem um telefone antigo! Opa! Que embaraçoso! Acho que o telefone não pode ser salvo! Ai, meu Deus! Estamos todos em perigo! Isso! Destruir o planeta! Corre! Onde vocês estão indo, meninas? Mas em uma escola rica, tudo que é pobre e velho é proibido! Isso é outra jante! A menina colocou todo mundo em perigo! A pobreza deve ser eliminada imediatamente! A força-tarefa funcionou com perfeição! Senhorita Mabel, pedimos desculpa! Agora não, Michael! Vai ser um grande dia hoje! É o aniversário de Estela! E ela está pronta para receber presentes! Eu me pergunto onde mamãe e papai estão! Mas parece que eles estão ocupados de novo! Embora eles deixaram um presente chique! Feliz aniversário, senhorita Estela! Os pais são incorrigíveis! Tudo que eles podem fazer é trabalhar! Vamos ver o que há na caixa! Um tablet novinho em folha! E aqui estão os pais! Olá! Feliz aniversário, Estela! Nós te amamos muito! Vocês vão na minha festa de aniversário? Nós adoraríamos! Mas estamos em uma viagem de negócios! O trabalho é mais importante para os pais do que a própria filha! Então por que eles tiraram Estela do orfanato? Ela vai ter que festejar sozinha hoje à noite! Querida, estamos aqui! Parabéns! Mamãe e papai estão de volta! Estela é mais importante para eles do que qualquer outra coisa no mundo! Esse é o melhor aniversário de todos!